Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre um assunto que tem causado bastante alvoroço Alvoroço, alvoroço Palavrinha né, que eu escolhi pra começar esse vídeo Sobre a escovinha de limpeza facial que provavelmente você já ouviu falar Que é a tal da Fóreo Muita, mas muita gente mesmo tem me pedido pra trazer resenha da Fóreo aqui no canal Mas eu sinto desapontar vocês Porque eu não vou fazer resenha da Fóreo Pelo simples fato de que eu não comprei e não pretendo comprar a Fóreo Pelo menos por enquanto E eu vou listar aqui nesse vídeo alguns dos fatores que me fizeram chegar nessa decisão Pra que você também possa chegar na sua Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão Eu sou a Gabi, prazer Ao contrário do que você deve estar pensando agora Esse vídeo não é uma crítica destrutiva a Fóreo Assim como também não é uma publicidade Até porque se fosse uma publicidade muito provavelmente eu ia ser demitida depois disso Basicamente eu vou explorar aqui com vocês quatro perguntas Que eu acredito que sejam as perguntas assim mais frequentes, mais pertinentes Também as perguntas que mais me fizeram lá no Instagram Que inclusive eu vou deixar aqui Pra que você sempre possa acompanhar quando esse tipo de discussão acontece Até pra você ajudar a gente a escolher os temas dos próximos vídeos E essas perguntas são A primeira delas, se esse dispositivo, esse tipo de dispositivo realmente funciona A segunda pergunta é se é necessário que você tenha um dispositivo desses, uma escovinha de limpeza facial A terceira pergunta foi se eu comprei essa escovinha de limpeza facial Que vocês já sabem que não, porque eu já disse que não E a quarta pergunta é em relação às réplicas e inspirações Tem o mesmo efeito, se faz diferença, se uma faz mal, a outra não faz Então é sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Antes da gente começar eu vou dar uma passada bem básica mesmo Do que que é a Fóreo Inclusive eu tô com uma colinha aqui do meu lado Pra gente ir lendo e eu não me perder muito ao longo do vídeo Mas a Fóreo, gente, é uma ferramenta de limpeza facial Feita de silicone e que pulsa O objetivo dela é trazer uma limpeza mais profunda pros poros do nosso rosto E que, de acordo com a marca, também deveria ter uma ação anti-envelhecimento Que eu vou comentar um pouquinho melhor ao longo do vídeo Afinal, a Fóreo, que é um aparelho de limpeza, funciona? Se você for buscar na internet sobre estudos relacionados à eficácia De limpeza desse tipo de aparelho, você vai encontrar alguns Eles não são muitos, mas a Clarisonic, que é a marca daquela escova Que é uma escova que rotaciona, ela tem alguns estudos Claro que sempre referentes à marca deles, né? Mas a gente acaba encontrando alguns indícios, sim, de que é uma limpeza eficaz Então, respondendo a primeira pergunta Limpa? Limpa E agora a gente vai pra segunda pergunta da nossa lista Que eu acho que é a pergunta, assim, que eu mais recebo disparadamente Que é Eu preciso de uma Fóreo? Ou melhor, eu preciso de uma escovinha? De uma ferramenta de limpeza? E, gente, pra responder isso, é uma treta Porque, sinceramente, mas muito sinceramente mesmo Depende Depende muito do seu tipo de pele Qual que é o seu tipo de pele Depende como o seu tipo de pele vai reagir a esse tipo de limpeza Depende de qual que é a sua rotina atual de cuidado com a pele Depende de qual que é a sua idade Depende também se você tem algum tipo de condição Por exemplo, rosácea Se você tem melasma Se você tem uma pele acneica Se você tem uma pele acneica insensível Se você tem uma pele acneica oleosa Se a sua pele é acneica, mas não é oleosa Você limpa adequadamente? Mesmo que só com os dedos? Tem um milhão de fatores envolvidos Então é muito difícil você chegar pra mim Ou a própria marca, como muitas vezes eles fazem Falar que é um aparelho, uma ferramenta para todos os tipos de pele É muito mais, vai muito mais além do que isso E por que eu tô falando isso? Porque assim como você vai encontrar pessoas Que vão dizer que adicionar esse item à rotina Mudou completamente a pele delas Da água pro vinho Que não sabem mais viver sem Você vai encontrar pessoas que vão falar Que não fez a menor diferença Assim como você também vai encontrar pessoas Que relatam que tiveram pioras E que não gostaram do resultado da pele Com o uso da escovinha Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Que eu vi, eu vi, eu estou de prova Porque eu presenciei esse exemplo Uma coisa muito comum entre as pessoas Que alegam uma mudança assim Avassaladora na pele Depois do uso da escovinha É o fato de que antes da escovinha Elas não faziam uma boa higiene facial E eu não tô falando em relação a produtos Porque normalmente elas usam os mesmos produtos Que elas usavam com as mãos Mas com a escovinha Mas eu tô falando da maneira de higienizar a face Muitas delas não faziam, por exemplo Movimentos circulares Não faziam a limpeza com calma Eu já vi gente, juro Que passava assim o sabão, dois minutinhos Tacava duas águas Esfregava ali o rosto na toalha E pronto Tava feito a higiene da noite Sabe? O indicado é que você fique massageando Fazendo a limpeza da região Por pelo menos um minuto em cada área Então Um minuto aqui massageando Um minuto aqui na área do nariz Pra melhorar os poros Um minuto aqui na área da testa E a maioria A vaciladora das pessoas Não faz isso E a Forio em especial Ela tem um sistema de cronome 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 Gente, que difícil essa palavra Ela tem esse sistema especial De medição de tempo Então você meio que obriga o usuário A fazer uma limpeza correta O que é muito legal Eu juro Eu achei tipo Sensacional esse Não é uma tecnologia Vai Mas Essa sacada que eles tiveram Mas é uma coisa que Gente Tem que ter a maturidade Pra entender Que muitas vezes Essa mudança Essa tal mudança Que as pessoas relatam Ela se dá por conta De estar fazendo Uma higienização correta Então se essas pessoas Mudassem os hábitos Independente da escovinha Elas também Notariam uma melhora Entende? E o contrário Também pode acontecer Gente A gente também pode ter pessoas Tendo a pele sensibilizada E não necessariamente Por estar usando o aparelho demais Como muita gente também Fala na internet Muitas vezes Essas pessoas Elas estão usando O aparelho De uma maneira certa Só que Não é indicação Pro tipo de pele Dessa pessoa Se ela tem uma pele Mais sensível Se ela tem uma pele Mais seca Por exemplo Então voltando A pergunta Se você precisa De um aparelho De limpeza facial Eu acho que A reflexão Que você tem que fazer É a seguinte O produto Ele está se adaptando Às suas necessidades Ou você Está se adaptando Às necessidades Do produto Porque você quer usar Porque está todo mundo usando Se você sentiu Uma super melhora Na qualidade Da sua pele Esse item Ele vai acabar sendo Imprescindível Na sua rotina Então você vai falar Gabi Mudou minha vida Eu preciso desse aparelho Eu preciso desse tipo de limpeza Ou se você sentir Que piorou A qualidade da sua pele Você vai falar Que não Que esse aparelho Não se encaixa Na sua rotina E não sou eu Que vou falar isso Para você Não é nenhuma blogueira Que vai falar isso Para você É você mesmo Você e a sua experiência Por isso que a resposta Desse aqui é Depende Próxima pergunta Gabi Por que que você Não comprou A fóreo Bom gente Eu acho que todos nós Concordamos Que o problema Da fóreo Em si Não é A qualidade Aliás Eles deixam bem explícito A qualidade do material Que eles utilizam E o problema Acaba sendo mesmo O preço E a dúvida Que vem junto Com ele Será que realmente Vale o investimento E um fato importante Sobre a minha pessoa Em relação a skin care É que eu gosto muito De lavar o meu rosto Com as mãos Eu gosto de sentir A minha pele Eu sou uma pessoa Que não sou muito Adepta a ferramentas Eu sou uma pessoa Que faz a higienização Correta da pele Como vocês sabem Minha mãe é dermatologista Eu uso os produtos adequados E outro fato Muito relevante Também É que apesar Da minha pele Ela ser bastante oleosa E com tendência acneica Ela é uma pele Muito sensível Então assim Eu tenho que ser Muito carinhosa Com os produtos Eu tenho que ser Muito carinhosa Com a maneira Que eu lavo a minha pele Esses tipos de ferramenta Não fazem hoje Parte da minha rotina Então seria meio que Me abrir A uma experimentação Me abrir a um teste Para ver se poderia vir Para somar Que nem eu falei Para vocês O produto Ele tem que somar Na sua rotina Ele tem que se adaptar A sua rotina E não você Ao produto Isso tudo Sem falar da questão Do preço Porque acabaria sendo Um experimento Muito caro E por falar em preço Minha gente Eu já estava quase esquecendo De uma das partes Mais importantes Que eu mais Queria falar Nesse vídeo Que é essa tal De ação Anti-envelhecimento E gente Quando eu li A ação Anti-envelhecimento Meus olhinhos Já brilharam Eu já fiquei Me coçando Porque aí Já não era mais Uma questão Só de limpeza Era uma questão De um cuidado A longo prazo E aí eu pensei Bom, talvez Esse seja um motivo Que justifique o preço E agora Eu até peguei Meu computador aqui Porque eu anotei Direitinho Entre os modelos Disponíveis Apenas dois Possuíam Essa ação Anti-envelhecimento E é óbvio É claro Que iriam ser Os dois modelos Mais caros E quando eu entrei No site A única informação Disponível Foi a desse print Que eu também Vou deixar aqui Pra vocês Que é um print Que fala Que interrompe A ação do tempo E que as pulsações De baixa frequência Massageiam as regiões Propensas a rugas E que deixa a pele Com um aspecto Mais suave E firme E é claro Gente Que eu não fiquei Satisfeita Com essa informação Eu fui procurar Mais a fundos Procurei em sites Da própria fóreo Em português Procurei em inglês Em espanhol E eu não encontrei Nenhum tipo de estudo Em relação a isso Nem da própria fóreo Como eu falei pra vocês Antes de fazer esse vídeo Eu procurei muitos estudos Sobre ferramentas De limpeza facial Sônicas E etc Eu encontrei bastante coisa Em relação a Clarisonic Que eles mesmos Financiam os estudos Mas da fóreo Assim Eu não encontrei nada E eu não tô falando Que não funciona Gente Eu tô falando Que essa é uma informação Que não foi divulgada Ou não foi bem divulgada Eu imaginei que fosse algo Assim mais relacionado Ao aumento do fluxo sanguíneo Pelo estímulo das ondas Melhorando assim Também a oxigenação O metabolismo das células Mas sinceramente Gente Esse é um efeito Que a gente consegue De várias outras maneiras Inclusive Por meio de massagens E eu super poderia ficar Aqui com vocês Trazendo várias hipóteses Do que poderia ser Vocês concordam Que não cabe Não cabe a nós consumidores Ficar criando hipóteses Pra tentar entender Por que o aparelho funciona Isso tem que estar claro Isso tem que ser explicado No momento que você Tá fazendo o seu marketing No momento que você Tá tentando vender Alguma coisa pra alguém Se eu fosse dona De um produto desse E tivesse uma tecnologia Anti-envelhecimento Em uma esponjinha facial Eu ia querer divulgar Pra todo mundo Pra convencer todo mundo Que o meu produto é incrível Eu não tô falando Que não funciona Não estou falando Que a Fóreo está mentindo Não, 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 não Não, 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 não A questão é que eu tô falando Que eu sou um tipo de consumidor Que quando você afirma Pra mim um benefício Eu quero ver De onde vem essa afirmação Qual que é o mecanismo de ação Por que que isso tá acontecendo E como isso não me foi dado Eu literalmente Não vou pagar pra ver É um produto Que eu tenho sim Muita curiosidade de testar Não tô falando Que eu não tenho curiosidade Eu tenho Mas a questão É que o custo-benefício No final das contas Não me convenceu E agora A última pergunta Que me fizeram Que é O que que você acha Das pessoas que compraram Esse produto E se tem diferente Errei E se tem diferença Entre as diferentes marcas Eu não vejo problema algum Se você adquiriu esse produto Principalmente se você é uma pessoa Que é um entusiasta Sabe Dos cuidados com a pele Do skin care Se você é uma pessoa que gosta Se você tá se presenteando Se você tá se dando um mimo Mas eu acho que vale sempre lembrar Que a qualidade da nossa pele Ela depende de uma série De fatores de hábitos Que tem aquela relação Com qual que é o seu tipo de pele Quais são os produtos que você usa Qual que é a sua frequência de lavagem Se você usa protetor Hidratante E como eu também falei Pra você nunca deixar de avaliar Se o produto está se adaptando A sua rotina Ou se a sua rotina Está se adaptando ao produto Outra coisa que eu acho Muito importante também É que você não se esqueça De avisar o seu dermatologista Que você adquiriu Ou quer adquirir esse tipo de produto Porque dependendo Se você tem uma pele sensível Se você tem melasma Rosácea Você vai ter que mexer Na sua rotina de pele Porque por mais que você use direitinho Esse é um produto Que pode sim sensibilizar O seu tipo de pele Então Avise o seu dermato Pra vocês poderem conversar E chegar numa rotina legal Aproveitando o melhor Que a Fóreo Ou que qualquer outra escovinha do tipo Possa te oferecer Em relação As diferentes marcas Nossa Isso é uma pergunta também Que chega muito aqui Gabi A fake é igual a Fóreo Eu posso comprar Xing Ling Eu sempre oriento Todo mundo Que vem falar comigo Sobre isso Pra que você tenha Muito cuidado Com o tipo De material Que você está colocando Em contato com a sua pele Eu jamais colocaria Um material Sem registro Fake Que você não sabe Se tem micropartículas Que podem ser tóxicas No material Que você não sabe Se está emitindo Algum tipo de radiação Eu jamais colocaria Mas vale lembrar também Que a Fóreo Não é a única escovinha De limpeza Confiável no mercado A gente tem outras marcas Registradas Que passaram pelos testes Da Anvisa E que podem sim Ser muito legais Muito benéficas Pra você O que eu recomendo O que eu faria No caso Se eu fosse investir Em uma escovinha dessa Eu estou falando por mim Tá gente Eu não estou falando Que você é obrigado A fazer isso Eu tentaria investir Em algumas opções Registradas Confiáveis Mas um pouco Mais baratas Pra ver se isso Realmente é algo Que vai se encaixar Na minha rotina E se for o caso Se eu sentir necessidade De evoluir Vamos dizer assim Eu pensaria Em adquirir depois Uma Fóreo A dita cuja Né Mas isso tudo É muito pessoal Gente Não é só a questão Da esponja em si Você tem toda uma Experiência envolvida Tem tudo Toda uma magia Por trás Né Então resumindo aqui Se o que vocês Gostariam de saber De mim É se outras marcas Também podem limpar Tão bem quanto A Fóreo Sim gente Outras marcas Também vão ter A função de limpeza Tá bem Eu não estou falando Que um é superior Ao outro Até porque eu não testei Mas a questão aqui É o princípio De funcionamento E o princípio De funcionamento É o mesmo Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Mesmo ele tendo Ficado aqui Um pouco mais Compridinho Um pouco maior Do que eu costumo fazer Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like Para mim E eu acho que Sempre vale lembrar Que os temas Os vídeos Que a gente traz Aqui para o canal São sempre Baseados em Comentário Que vocês fazem Coisas que vocês Que vocês me pedem Nos próprios vídeos No instagram Então se tem alguma coisa Que você gostaria De vir aqui Não deixe de comentar Para mim Tá bom Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixem de se inscrever No canal Se vocês ainda Não forem inscritos Um beijão E até o próximo vídeo Tchau